Seja bem-vindo ao canal Compartilhando Arte. Hoje você vai aprender como fazer dois modelos diferentes de anjos de papel para você usar como enfeite para a sua árvore de Natal. Você vai precisar de folha de papel sulfite ou A4, pode ser branca ou de cor. Se quiser, pode usar também papel de scrapbook. Dobre a folha ao meio e recorte. Para cada folha você consegue fazer dois anjinhos. Pegue a metade da folha e comece a dobrar a cada um centímetro mais ou menos, fazendo um leque. Depois com a tesoura faça pequenos picos em forma de triângulos e meia lua, de um lado e do outro, como faço no vídeo. Dependendo do formato que você faz o picote, vai criar diferentes formas. Faça também na parte de cima. Abra e no meio corte uns 3 centímetros e dobre para baixo. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com Para fazer a cabeça, corte uma faixa de papel de 1 centímetro de largura e enrole no dedo indicador. Cole a ponta e enrole novamente, deixando uma folga entre um círculo e o outro. Você pode fazer dois ou três círculos. Cole no corpo do anjo. Pegue um fio encerado prateado e coloque bem no meio. Cole com o durex e depois com a cola. Cole também as asas do anjo na roupa dele. Para decorar, use uma gema ou um lacinho de fita de cetim. O que você achou desse modelo? Se gostou, deixe o seu like que me ajuda muito. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber em primeira mão quando eu postar vídeos. Vamos para o segundo modelo. Você vai precisar de metade de uma sulfite. Dobre esse papel em três partes iguais. Dá para fazer o corpo de três anjinhos. Dobre ao meio e recorte como eu faço. Reserve. Faça um círculo e dobre ao meio. Com a tesoura, faça esses detalhes. Cole por dentro do corpo do anjo, juntamente com o fio encerado. Inserido dentro de uma pérola. Para fazer um detalhe da roupa do anjo, cortei um pedaço desse gripe. E está pronto. Super fácil de fazer e bem econômico. Vai ficar lindo na sua árvore de Natal. Te convido a assistir os outros vídeos do canal sobre o Natal e a me seguir das redes sociais. Além desses dois anjinhos, já ensinei como fazer esse anjo com rolha e esse outro com papel. Clique nas fotos que estão aparecendo. Obrigada por sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!